O Ministério da Saúde lançou a segunda etapa da campanha contra a paralisia infantil. O Brasil não registra nenhum caso da doença desde 1989. E para continuar a prevenção, a vacina é fundamental. Somando as duas etapas, 14 milhões de crianças devem ser vacinadas. No mesmo dia, crianças de 18 estados e do Distrito Federal também serão imunizadas contra o sarampo. Crianças de até 5 anos já têm um compromisso marcado no próximo sábado. Tomar a vacina contra a paralisia infantil. No mesmo dia, as crianças entre 1 e 7 anos incompletos também serão imunizadas contra o sarampo em 18 estados e no Distrito Federal. Com o eslogan Siga o Zé Gotinha mais uma vez, o Ministério da Saúde lançou nesta quarta-feira a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A meta é imunizar pelo menos 95% das crianças brasileiras. Esse percentual já foi atingido na primeira etapa, que aconteceu em junho. Para as nossas crianças estarem protegidas, é fundamental a segunda etapa, poder tomar a segunda dose da vacina. Quem tomou a primeira tem que tomar a segunda. Quem não tomou a primeira por algum motivo, tem que aproveitar agora a campanha no sábado para tomar a segunda dose. A vacinação contra a poliomielite, no sábado nós teremos o dia D da vacinação, mas as unidades de saúde estão abertas para receber as crianças para completar a caderneta de vacinação. No próximo sábado vão ser montados 115 mil postos de vacinação em todo o país e cerca de 350 mil pessoas devem trabalhar na campanha. A imunização contra o sarampo continua até o dia 16 de setembro. É bom lembrar que o responsável deve levar a caderneta de vacinação da criança para ser registrada.